Então assim, isso aí a gente finge que não é verdade Nossa, que maravilha Sabe o que eu queria saber? Um pouquinho lá do seu começo Que você falou do nariz Aquela época a mídia era muito cruel Você acha que hoje não é? Eu acho que hoje em dia as pessoas são cruéis Mas hoje tem muito mais gente ali E a gente tem voz ativa Porque antes as pessoas falavam de você Você não tinha uma rede social pra você desmentir Você não tinha uma voz ativa A crueldade continua Mas hoje você pode se defender Mas hoje você pega a sua rede social Você pega lá seu espacinho e fala tudo o que você acha E bota, é verdade, isso aí é verdade Naquela época quando você tomava uma porrada Você tinha que esperar ou a revista sair de novo Na semana seguinte Ou o jornal sair de novo E aí o espaço que você tinha pra se defender Era sempre muito menor do que o espaço da porrada Que você tinha levado O que que vendia mais? Claro, o que que vendia continua vendendo O que que dá mais clique? A separação ou o casamento? O que que dá mais clique? Amor, isso não mudou, isso não mudou A diferença é a velocidade A diferença agora é que realmente a gente tem o espaço Pra imediatamente retrucar se a gente achar necessário Eu como sou dessa geração que não tinha Eu não tenho muito esse hábito de pegar Eu acho de pegar e começar a chorar na minha rede social Ou ficar puta na minha rede social E não é muito do meu jeito, sabe? Assim, eu fico um pouco Eu acho que isso Às vezes eu fico um pouco envergonhada Não sei porquê É difícil eu sentir vergonha Mas essa coisa de começar a chorar na rede social É uma coisa que eu ainda não consegui Não passei dessa porta ainda Eu também não consegui Eu tenho vergonha de ver Eu tenho vergonha de ver Eu também é Eu também é Então, mas acontece muito, né? Eu falo como é que ela fez Ela tava chorando antes Ela começou a chorar depois Então eu também Aí eu falo Quando eu tô chorando Eu nem penso no meu celular Eu tô com tanta raiva Tô chorando de raiva Ou tô chorando de tristeza Eu não tô pensando em ligar o celular pra Sabe? Não é uma coisa normal pra mim Então isso eu não passei dessa barreira Então eu ainda tô na fase um pouquinho antes E nessa época que você Eu digo cruel assim As pessoas chegavam na sua cara Igual você disse Falava do seu nariz Que você tinha que mudar uma medida Hoje em dia É tudo mais um jogo de Às vezes as pessoas falam Elas querem dar uma mensagem Mas elas têm um jogo de cintura Pra poder falar aquilo E aí como que você lidava? Porque assim, ó Você continuou intacto Você não entrou na pressão Das agências de modelo Não Como que era ali? Não botei o tal do silicone Não mudou o nariz Não mudou o nariz Eu aprendi cedo com a minha mãe, né? Eu venho de uma família bem pobre Mas que nunca faltou Relação de educação Admiração Respeito Isso tinha muito E minha mãe Ela era muito brava Ela segue brava Ela tem cara de boazinha Ela é canceriana Mãezona Abriu mão da vida dela Pra cuidar dos filhos De mim e do meu irmão Mas ela era brava Muito brava E eu lembro Como se fosse hoje Logo no começo da escola Eu cheguei em casa chorando De bullying Porque criança faz bullying mesmo Naquela época não era bullying que falavam Mas me sacaneavam E aí eu lembro Que sacanearam o meu nariz E assim Eu era meio gordinha Assim pros padrões da época E aí eu fui sacaneada Logo no pré-primário Eu cheguei chorando E minha mãe olhou pra mim E falou Bom, então agora você quer motivo Pra chorar Eu vou te dar E aí Piorou a minha situação Porque minha mãe Eu sou da época Eu apanhei, né gente Não tem essa Voava drone na minha casa Já acontecia Porque era havaiana Pá, pra lá Pá, pra cá Voava cinzeiro Era pra tudo que é lado O drone bombava em casa E aí Eu ficava com medo dela Porque ela falou Deixa eu te ensinar Eu lembro Como se fosse hoje Ela falou Olha, senta aqui Eu não vou te bater Mas daqui pra frente Você tem que aprender A se defender Porque se você chegar chorando Aqui em casa Meu amor Aí vai ter um motivo E você vai ver o motivo Então eu comecei a aprender A me defender rápido E ela falava Vamos entender quem você é E eu acho isso tão genial Ela com toda a simplicidade dela O que ela quis dizer é o seguinte Se empodere, meu amor Acorda pra vida Você tem seis anos Sete anos Mas você é mulher Você tá num país Onde se você não se empoderar Querida Isso eu tô falando De anos De quarenta anos De cinquenta anos atrás Se você não se empoderar Meu amor Você tá na roça Literalmente Entendeu Então É verdade Então ela de cedo Me deu uma vontade De gostar de mim Logo cedo Graças a minha mãe Que no meio Da simplicidade dela Fez isso Ela não fez provavelmente Isso pensando nisso Ela fez talvez Pra eu aprender a me defender Mas deu tão certo Que eu faço isso Com o meu filho Sabia O Vitório É um menino Que se entende Eu falo pra ele Desde sempre Pra ele gostar Do jeito que ele é Pra ele entender O jeito dele Pra ele conhecer Os defeitos dele Porque a melhor forma Da gente se gostar É a gente entender Os nossos defeitos Tem defeitos Que a gente pode melhorar Tem defeitos Que podem sumir E tem defeitos Que não vão sair E esses defeitos Que não vão sair Que só vão se aprimorar Com a idade Dizia um amigo meu Que ficar velho Não é Você aprimora os defeitos Tem defeitos Que são assim Da nossa característica Isso não significa Que a gente não pode melhorar Mas tem uns aí Que parece que entortam Então você tem que lidar Com eles É um jeito de lidar E eu aprendi muito cedo Por isso É claro que eu fico triste Claro que tem horas Que a pessoa Pega pesado Eu acho que Hoje em dia Eu acho que as pessoas Estão mais pesadas Porque bem ou mal As porradas que eu levava Era muito mais da imprensa Do que do povo O povo sempre me abraçou Na rua Eu nunca tomei Uma invertida Na rua de ninguém Um coió de ninguém Nunca Mas acho que a rede social Te deixa um pouco poderoso Para fazer isso Ela te esconde Você se esconde Atrás de um avatar De um perfil falso De um hater Qualquer coisa E você vai lá E fala tudo o que você pensa E mete o dedo Só para sacanear alguém Única e exclusivamente por isso Então de vez em quando Eu acho que as pessoas Perdem um pouco A linha de verdade E mexe Te pega um pouco fragilizado Às vezes mexe Às vezes não E às vezes mexe E quando mexe Quando eu estou fazendo O número dois Falou já vou brigar E tá E aí eu despego Um para Cristo E a gente discute Briga, briga Eu não bloqueio não Mas eu brigo, brigo, brigo Aí pronto Aí passa Ah, você não bloqueia? Eu não Só bloqueio quando falo do Vitório Falou de mim Para falar o que quiser Eu deixo tudo lá Porque aí o que acontece Os meus fãs também vão brigando Vão se defendendo Aí a coisa vai tomando Uma proporção maior Aí eu vou ganhando Seguidor, acho bom Acho incrível Mas é mara Até você ter essa maturidade De entender As redes sociais Você demora um pouco Para entender que tipo Tá, se eu deixar isso aqui Meus fãs já vão ali Ou esse comentário Ele vem de fake Porque as pessoas Ficam muito fragilizadas Quando eu estou começando Então, eu acho isso curioso Porque a rede social Não é para ser levada Tão a sério Nossa, sim Eu acho também Eu acho que é um lugar Para você Porque a vida já é dura Então, assim É um lugar Para você também se divertir Tá bom A gente aprende Nas redes sociais Aprende Tem coisas que a gente Melhora com as redes sociais Mas de uma maneira geral Não é ali, né Para você se levar Tão a sério Eu acho que você pode Ter mais humor Eu levo as coisas Eu olho para as redes sociais Desse jeito Com mais humor E se você olhar Todo mundo que eu sigo A maioria é de humor Eu não vou procurar Assunto muito sério ali Um assunto muito sério Talvez eu procure em outro lugar Apesar que hoje em dia Mudou um pouco o perfil Hoje a gente tem Possibilidades De procurar coisas Assuntos sérios Mas até bem pouco tempo atrás Não Era só na TV, né É Então agora Eu procuro Eu sigo os humoristas Eu gosto dos cortes engraçados Eu Para mim é mais leve As redes sociais É assim que eu vejo Tinha que ser, né E tem que ser É igual isso que você falou Ninguém Deixa eu falar uma coisa Alguém me falou isso uma vez E faz muito sentido Nenhum hater Que vai te xingar Nas redes sociais Vai chegar na sua cara No meio da rua E vai falar tudo que digita ali Claro que não Alguém já te falou Na rua e te xingou O hater anda do meu lado, né Amor Vai saber se não Entendeu Aquela que tá aqui Que tá louco pra te jogar na cara E não tem coragem Eu já sou o hater em pessoa Porque eu sou aquela que pá Entendeu Então eu não preciso nem me esconder Eu sou aquela que vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.